A Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Água Clara prendeu em flagrante o homem pelo crime de tráfico de drogas e apreendeu também o adolescente pelo ato infracional análogo ao mesmo crime. O que acontece ali? A equipe do SIG realizava a diligência pela cidade para cumprimento das ordens de serviço quando avistou dois homens, um dos quais já vinha sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas. À medida que a viatura policial foi se aproximando, eles acabaram demonstrando um pouco de nervosismo, um motivo que chamou a atenção da polícia, eles foram abordados e aí foi constatado que a segunda pessoa era um adolescente. Com ele, já vinha sendo investigado, foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro que levantou suspeitas. Porque a equipe do SIG já tinha ciência de que ele não tinha fonte de renda lícita, ou seja, ele não trabalhava, ele não fazia nada. E aí, ao ser questionado, a polícia apertou ele e falou, de onde que vem esse dinheiro? De onde você tirou isso aqui? Aí ele confessou que ele ia depositar o dinheiro para o seu fornecedor de drogas e disse ainda que o adolescente que estava com ele seria o seu entregador. Pior ainda, né? Já não basta ter feito o ato, mas estava usando um adolescente para realizar o ilícito. Ele informou ainda que na residência dele havia entorpecentes, enfim, droga espalhada por toda a casa. E aí as equipes foram até lá, né? E na frente do local já tinha um outro usuário de drogas parado lá. Enfim, e aí foi todo mundo parar na delegacia. Põe para mim o que a polícia conseguiu aprender, por favor, Matheus. Enche a tela aí, o pessoal que está em casa acompanhar a gente. A polícia conseguiu aprender isso aí, ó. E agora, né, a droga foi entregue lá na SIG e o adolescente foi ouvido, foi liberado. Mas vai responder. Olha o tanto de dinheiro que foi aprendido com ele lá. Dinheiro, tem umas pedrinhas ali também. Enfim, um rolo danado. E ele estava utilizando esse adolescente para fazer a entrega desses entorpecentes, né? Ou seja, não tem coragem, né? Tem que utilizar o famoso carteira branca aí para fazer as entregas, né? Complicada a situação.